Olha, aqui nós temos um cano que está com defeito, também está furado, tem um buraco aqui em baixo, ele está dentro do concreto, ele vem debaixo da outra parede do andar de baixo, ele foi furado aqui e aqui, então, esse cano, como pode observar, ele está dentro da parede, nós precisamos consertar ele, como pode ver, o espaço dele é curtinho, e vamos ter que consertar ele nesse espaço, e aqui, onde eu vou mostrar para você, como arrumar um cano desse, sempre tem que quebrar mais a parede da parte de cima, e embaixo só um pouquinho, para poder abrir um pequeno espaço ali, abaixo daquele buraco do cano. Esse é uma técnica, que encanador nenhum ensina a ninguém, eu vou dar uma pancadaria para ver, então, é que, não quebra não sei lá o que ali na obra, eu vou mostrar para vocês esse segredo, é que nenhum encanador, como eu já falei, ensina a ninguém, porque é quase impossível, se você não souber, não conhecer, como remenda esse cano, você tem que abrir até cima, por exemplo, até a parte de cima, até chegar em cima, para poder soltar ele todinho, para então, ele ter que cortar ele, levantar ele para cima, para depois, colocar alguma lua e baixar outra vez, mas aqui, nós vamos fazer ele, sem precisar de abrir o todo, e ele vai ficar tão bom quanto, se abrir, vai ficar seguro também, então, até já. Vamos, vamos voltar de novo aqui ao cano, vamos cortar, cortar para poder colocar outro pedaço. Vou colocar aqui embaixo, aqui, bem ruim, é, bem, não tem apoio para trabalhar, mas tem que formame em cima, igual. , então, 1 no canto de abre zero. E agora, eu vou colocar aqui embaixo, não tem apoio para começar. Agora vamos cortar aqui, aqui em cima, embaixo está terminado, está lá embaixo, aqui em O que dá? Pronto, custo petalha Agora vamos Qualquer petalha Bom, então Vamos colocar A gente pode ver que esse canto está Não está dando na altura, né? Então vamos colocar essa peste também Aparentemente ela não cabe, né? Então Vamos colocar ela primeiro aqui Para poder caber Como pode ver Ela falta um pouco ainda para encostar aqui no final Ela encosta e depois volta um pouquinho E ela fica Tudo fechado A gente fica Tanto Tanto assim fica Uma flechona, né? Mas com essa luva Ela divide A A A A parte De dentro Divide por Para cima e para baixo E fecha E aí embaixo também Ela desce um pouco E tudo com bastante cola Tem 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 também a opção De colocar Um Uma borracha Ela vai Uma borracha Ela vai Com uma Pasta Para Para Ele trabalhar Nos educando Para Dentro e para fora Um pouco Sendo que Dá para Ele ganhar Espaço Espaço Para Poder Colocar Em Um pouco Espaço Depois Fugir E Ficar Segura Mas Aqui Vamos Claro Que Primeiro A gente Lixar Lixei Todas Aqui A gente Lixar Aqui Uma Lixa De ferro Mais Lixar Aqui Lixar Para Para A Fora Dar Uma boa Dereça Coladinho E Também Lixar 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 Vamos Colocar Esse Tipo De 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 Reparo Ele é Um Pouco Chato Para Fazer É A cola Passei Pelo Então Dardela usada Vou até Colocar um pouco mais Não precisa Então Vamos Passar Cola Aqui Vamos A Devemos A Cof Devemos Devemos A Devemos Tanto O col, aqui está, também. Aqui, aqui também. Essa pente vai garantir bem que não vai vazar. Isso aqui é um cano de árvores fluviais, árvores que vem de telhado, assim que tem esses canos. São quatro apartamentos, então, em todos eles, em cada apartamento tem-se um cano de telhado. Toda a chuva do telhado tem que ficar com os canos, então, são quatro canos. São quatro apartamentos por andar. Agora, vamos passar a corte ali. O que é um chato fazer? Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. aqui eu vou colocar o canto para correr um pouco dentro e entrar mais lá até encostar aqui no fundo que é nessa orelhinha, a orelha que tem aqui, depois eu vou voltar um pouco para poder não ficar falho, não dar vazamento, passando corte, um tom de lá. Agora, vamos subir e baixar, assim, pronto, estamos feito uma cortada toda fresa, agora ela tem que segurar, não dá vazamento, certo? O espaço que ela tem dentro, que ela passa, é pouco, aqui um pouco também e aqui um pouco, mas o suficiente para segurar, certo? Para não dar vazamento. Num canto fino, como o de 50 milímetros, quer dizer, 50 milímetros, conhecendo com 2 polegadas, esse aqui é um 100 milímetros, 4 polegadas, num mais fino, é melhor fazer esse trabalho. Tambor no canto de água, que é de 3 quartos, também é melhor, esse aqui é um pouquinho mais ruim, mas funciona, fica dando. E é isso aí. É só fazer a difícil de colocar o cano e depois puxar ele um pouco, um pouco, se fosse tirar de novo. Ele volta um pouco e aí dá para levantar um pouco a parte de cima e também embaixo e dividir todo o espaço, fazendo com que ele fique pouco quanto pouco conectado, mas o suficiente para sustentar a pressão da água, ainda que a água tenha pressão. é isso aí.